Caro colega, caro servidor do Ministério Público, estamos em tempos de pandemia, estamos em tempos de dificuldades orçamentadas. O nosso Ministério Público, contudo, tem trabalhado bastante, tem procurado com criatividade uma boa gestão do nosso orçamento, fazendo os cortes, onde é possível cortar e continuando a investir na atividade fim, que é a essência, que é o mais importante para a nossa instituição. Quanto aos nossos vencimentos, nenhuma alteração. Eles continuam no mesmo patamar dos últimos meses. Há, contudo, que se fazer um alerta. No lerite do próximo mês de julho, incidirá o desconto da nova lei da Previdência. Todos sabem, em março deste ano, foi aprovada a Lei Complementar nº 1.354, barra 2020, que impôs uma alíquota diferenciada para a contribuição previdenciária de cada um de nós. Preste atenção, porque ela é diferenciada e conforme a faixa salarial de cada um de nós. Informações mais detalhadas, vocês podem encontrar na nossa consulta funcional. Um fraternal abraço a todos e a todas.